Em conformidade com o Decreto Distrital 37.843, 2016, parcerias entre a Administração Pública e Organização da Sociedade Civil, acerca da celebração da parceria, é correto afirmar que nos casos em que for exigida a contrapartida, sua expressão monetária será mensurada e identificada no termo de colaboração ou de fomento, permitida a exigência de depósito de recursos financeiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 30. Parágrafo 4º. Nos casos em que for exigida a contrapartida, sua expressão monetária será mensurada e identificada no termo de colaboração ou de fomento, vedada a exigência de depósito de recursos financeiros.